esse aqui é um pezinho de araçapêra é a primeira carga dele mas carregou bastante ainda está florindo ainda e soltando fruta para todo lado é muito carregado e muita fruta nele e eu não conhecia né mas carregou bastante e os frutos dele são enormes muito grandes também de uma laranja ele parece muito com o araçaboi aquele araçaiogurte que fala o iogurte ainda é um pouquinho maior do que esse mas esses são enormes muito grandes tá vendo a gozada que ele fala araçapêra vou mostrar você porque que eles falaram a sapêra ele fica assim ó meio ovalado arredondado mas quando ele está florindo ele fica assim quer ver se eu consigo encontrar aqui umas flor e ele aqui aqui ó tem umas florzinha dele a florzinha dele fica parecendo uma pera lá deixa eu ver aqui olha lá florzinha dele a flor ela é tipo um assim uma pera né o formato mas na verdade quando ela poliniza a flor aí ela fica assim arredondada tá vendo como é que ela fica assim ó esse é o araçapêra agora vou te mostrar o araçaiogurte como é que ele mesma coisa ele é arredondado ó mas olha o tamanho dessa fruta é quase o dobro da do tamanho da outra mesmo mesmo formato arredondado só que esse aqui a flor é diferente a flor ela fica assim e aqui é o formato da flor tá vendo totalmente diferente do araçapêra ó ó e a folha até que parece um pouco é mas esse aqui é muito grande e eu pegar aqui direitinho para você ver ó o formato tá vendo a sacolinha aqui ó mas você vê que ela é muito grande o dobro da outra vou pegar aqui ó aqui uma florzinha aqui da do araçaiogurte o araçaboia esse aí ó a flor diferente tá vendo já o fruto aqui ó esse aqui é o araçapaulista e esse aqui verde é o araçaiogurte semelhante ambos são parecidos só que esse aqui é bem maior que esses aqui mas o formato é parecido no seu fundo é o fundo o fundo também é diferente o fundo do araçaboia é esse e o fundo do araçapaulista é esse é diferente tá vendo mas é isso aí mas é isso aí porque Obrigado.